Olá, sou Cristiane Mesquita, educadora de canto coral das fábricas de cultura de Sapopemba e Cidade Tiradentes. No encontro de hoje falaremos sobre respiração e apoio respiratório. Então, vamos lá! Respiração. Quando você respira, o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquilos, alvéolos pulmonares, até fazer as trocas gasosas. Então, o ar volta fazendo assim o ciclo completo. Para o cantor, nós precisamos de outras musculaturas fortalecidas além dos pulmões. Quais são eles? O diafragma, o transverso, o reto abdominal e a musculatura pélvica. Então, vamos dar uma olhadinha. Sistema respiratório. Na inspiração, o ar entra pela boca e nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e bronquios, enchendo os pulmões. O tórax se expande em maior volume na sua base, que será bem visível pelas costelas flutuantes. O diafragma é o principal músculo da respiração e é responsável por separar as cavidades torácica e abdominal. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce, ficando em formato de cúpula. Com isso, acontece uma pressão para baixo e todo o abdômen se expande. Devido a essa pressão abdominal, deve-se tomar o cuidado de não tensionar os músculos do rosto e das pregas vocais, que deverão estar relaxados. Na expiração, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão abdominal para dentro, contraindo assim as musculaturas pélvicas até que os pulmões se esvaziem. Assim, temos todo o ciclo respiratório com apoio abdominal do cantor. O cantor deve fortalecer toda essa musculatura para poder cantar bem. Então, deixarei aqui alguns exercícios. Um, inspira e solta naturalmente para relaxar o seu corpo. Então, repita. Faça esse exercício por mais três vezes. Exercício número dois. Lembrando que a cada exercício nós vamos inspirar naturalmente, enchendo, expandindo toda essa musculatura pélvica, abdominal e ao soltar esse ar, nós vamos comprimir essa musculatura. Então, exercício dois. Nós vamos inspirar em dois tempos, segurar esse ar dois tempos e soltar esse ar em dois tempos, em sopro. Ok? Então, vou demonstrar aqui uma vez para vocês. Soltei o meu ar, inspiro, seguro e solto. Ok? Então, faça comigo. Soltei esse ar, inspiro, seguro e solto. Lembrando que ao soltar, eu faço a pressão abdominal para dentro para que essa musculatura retorne ao lugar. Ok? Então, se tiver dúvidas, coloque quatro dedos abaixo do umbigo e sinta a musculatura pélvica ser comprimida. Ok? Vamos repetir o exercício dois. Solta o ar, inspira em dois, segura dois e solta em dois. Muito bem! E eu peço que vocês vão aumentando esse tempo de duração. Então, numa próxima vez que você repetir, você faça em quatro. Inspira em quatro, segura quatro e solta em quatro. Depois, em seis. Depois, em oito e assim por diante. Ok? Exercício três. Nós vamos sugar como se fosse num canudinho imaginário ou como se eu estivesse sugando um macarrão. Então, eu faço o movimento de... Ok? Eu vou fazer pensando em sugar todo o ar que o meu corpo possa, assim, comportar e depois eu vou soltar de uma vez. Ok? Então, eu solto todo o meu ar, fazendo a pressão abdominal para dentro. Inspiro sugando. E solto tudo de uma vez. Lembrando que, enquanto eu solto, eu faço a pressão abdominal para que esse ar saia do meu corpo. Ok? Então, agora com vocês. Inspiro e solto. Inspiro e eu solto. Quantas vezes eu vou fazer, Cris? Faça em média um ciclo de dez vezes. Sempre procure fazer os exercícios em ciclos. Então, quando você sentir que em dez vezes está muito fácil, aumente. Faça em quinze. Em quinze, faça em vinte. Ok? Então, vamos para o próximo. Exercício quatro. Nós vamos fazer o famoso S longo. Como que seria esse S longo? Como se eu estivesse deixando escapar um pouquinho de ar entre os dentes. Porém, eu vou manter os meus lábios semifechados. Ok? Então, eu vou inspirar, enchendo toda a minha musculatura, permitindo que o meu diafragma abra, se expanda. Minha musculatura abdominal e pélvica também, né? Enquanto eu inspiro. E depois eu vou soltar o S, comprimindo a minha musculatura. Então, eu inspiro. E solto em S longo. Neste exercício, você vai sentir que o seu umbigo praticamente vai colar na sua coluna, né? Entre aspas. Você vai sentir essa pressão abdominal muito mais acentuada do que nos outros exercícios. Ok? E aí, também faça o ciclo de dez vezes. Então, eu inspiro e repito o mesmo exercício. Então, vamos lá mais uma vez comigo? Eu inspiro. E solto num S longo. Muito bem. O exercício cinco, ele é muito parecido com o exercício quatro. Ele é o X. Nós vamos soltar esse ar em X. Nós vamos sentir que a pressão para fazer o X é diferente do que o S. No X, a gente sente escapar mais ar, né? Então, como a gente vai gastar mais ar, provavelmente um grupo de pessoas pode sentir alguma tontura ou mal-estar. Se isso acontecer, não tem problema. É só parar o exercício, descansar e voltar a praticá-lo num outro dia. Ok? Então, o processo é o mesmo. Inspiro, abrindo o meu diafragma e o meu abdômen. E solto em X. De novo. Inspiro. Faça o ciclo de dez vezes. Ok? Nesse próximo e último exercício, nós faremos um conjunto de S, S, de X, X e mais um, que é o F. O F. Ok? Nós vamos juntar essas três letras numa sequência, só que de uma forma mais rápida. Então, nós vamos inspirar e soltar assim. S, X, F, S, X, F. A cada letra eu farei essas pressões abdominais. Então, vou demonstrar novamente. Inspiro e solto. Muito bem. São sequências de três letras. E quantas vezes faremos? Dez. Então, eu faço dez vezes a sequência, descanso e volto e faço mais dez vezes. O que pode acontecer? Eu posso sentir um pouco de tontura. Não tem problema. É só descansar e voltar a praticar no outro dia. E a prática diária vai fazer com que o seu corpo esteja apto para cantar. Para cantar, é importante fortalecer a musculatura respiratória. Sem um bom ar, é impossível ter um bom canto. E é isso, gente. Muito obrigada pelo encontro de hoje. E até o próximo. Tchau! Tchau!